O Space Warp Wind nos permite mover de direção um Particle System. Para isso, utilizaremos o Particle System Spray. Em Geometry, selecione Particle System. Selecione Spray. Eleve o seu Particle System até determinada altura. Vá em Space Warps, selecione Wind. Abra todas as Viewports. Em Top, selecione para que direção será seu Wind. Perceba na Viewport Perspective que ele irá jogar para cima seu Particle System. Rotacione seu Wind. Direção ao Spray. Vá na Timeline e perceba que seu Spray... O seu Spray estará saindo do seu Particle System. Selecione o Wind. Arraste até próximo ao seu Particle System. Vá em Bind do Space Warp e link ao seu Particle System. Perceba que suas partículas estão sendo jogadas para a esquerda. Vá em Modify. Em Parâmetros de Wind. Altere seu Strange, sua Força. Perceba que o Space Warp está cada vez sendo mais afetado. Como se estivesse sendo soprado por um vento ou de lá por algum objeto que o sugasse como se fosse um Exaustor. Estamos apenas simulando o Particle System com o Wind. Este Wind não aparece na renderização. Você também pode aumentar a turbulência, a frequência, o escalamento. Perceba que a força aumentou. Pois eu aumentei o Strange. Dê um Play. E perceba a partícula sofrendo repulsão do vento.